A partir de agora, vocês vão conferir uma matéria com o pianista Paulo Rodrigo. Ele que está fazendo o diferenciado nessa pandemia, fazendo homenagens a muitas pessoas. E a partir de agora, vocês vão conferir Paulo Rodrigo. Para começar o programa de hoje, que é um programa especial do Dia das Mães, nada melhor do que trazer o meu amigo Paulo Rodrigo. Ele que é um pianista e sai fazendo na cidade. Gente, vocês não têm noção. Ele vai fazendo homenagens por onde passa. Inclusive, ele fez uma homenagem essa semana que eu fiquei super emocionada e resolvi trazê-lo novamente aqui para o nosso programa. Paulo, meu bem, tudo bem com você? Tudo bom, miss? Mais uma vez, prazer estar aqui nesse programa maravilhoso. E hoje, especialmente, para homenagear as mães. E, gente, quem vem me acompanhando, durante toda a pandemia, a gente vem fazendo várias ações para poder impactar vidas, para poder homenagear momentos especiais, que não podem passar em branco. Trazer alegria! Agora, me fala como foi aquele casal, que eu amei demais. Quando eu li na televisão, meu amigo, eu vou te ligar agora. Me fala, eles estavam fazendo 50 anos de casado, não foi? 50 anos de casado, coisa mais linda do mundo. Foi muito emocionante, porque, assim, primeiramente, a gente combinou de fazer para a fachada do prédio. Mas foi tão emocionante que eles desceram, sabe? Para poder ver, obviamente, com toda a segurança do mundo, distanciamento. Mas entraram no clima. Ela cantou uma música para ele. Então, foi bem legal. Reviveram momentos históricos, né? Músicas que marcaram muito a história de amor deles. Então, foi muito legal. E como é que você se sente, vendo, assim, que duas pessoas estão relembrando momentos que passaram na vida, que estão passando. E você, assim, poxa, estou levando alegria para aquele casal, para essas pessoas. Primeiramente, sinto privilegiado e agradeço a Deus por esse dom, né? E música é um alimento para a alma. E a gente está aí, levando alegria, superação, né? Positividade para quem está nos acompanhando. Esse é o propósito. E teve alguma matéria, assim, que você passou para fazer, né? Gravando com o teu piano, que é o exótico piano, viu, gente? Que ele faz, assim, coisas inéditas. Eu quero saber se tem outra armação por aí. Porque a última vez, roda um VTzinho aí do que passou. A gente foi diretamente quase ao mar. Você já fez algumas peripécias depois daquele dia? A gente está sempre em movimento. Eu adoro novidades, adoro aventuras. E já teve bastante coisa, né? Eu fiz agora homenagem à cidade aqui. Nós subimos nas dunas da Sabiaguaba, né? Para quem conhece, sabe a altura que é. Coloquei também o piano no Poço do Draga, né? Que também é um local bem difícil de acesso. E tem outras ideias, como eu te falei no último programa, né? Eu disse, tem muita coisa aí para acontecer. E eu continuo dizendo, tem mais novidades aí, viu, para esse ano. Não, esse rapaz aqui, vocês não têm noção. Ele chegou hoje e falou assim, Miss, onde é que eu coloco o piano? Aí eu dei várias ideias, né? Só que a ideia dele foi totalmente diferente da minha. Simplesmente ele colocou a piano na piscina. Resolveu colocar literalmente o piano na piscina. E, né? Fazer o quê se o Paulo Rodrigo é desse jeito? Se ele não tivesse colocado na piscina, não era ele, né, amigo? Eu queria representar o meu clipe no Rio Pacuti, que nós estamos aqui ao lado do Rio Pacuti. E que fez, marcou muito a minha trajetória, né? Foi um clipe que nunca foi feito antes. Coloquei o piano no meio de um rio. E nada melhor de estar aqui, ao lado do rio, com o piano dentro das águas cearense, só que hoje, numa piscina. Então, eu quero que você mostre esse clipe para a gente. E você também vá na piscina mostrar. E outra, desde já, você vai continuar aqui no nosso programa, porque no final, eu quero que você faça uma homenagem a três mães que vão participar hoje. Você topa? Claro, vixi. Estou ansioso aqui já. Então, vamos lá. Paulo Rodrigo com o seu piano. Música 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 Música